Eu sou produto do morro, criado na periferia, caminhando com Deus sempre a frente, sou mais um na correria, A força do elo é mais forte, vencer é minha meta, a vida é feita de escolhas, então faça a escolha certa, confiança respeita a atitude, eu sempre carrego comigo, não confio em amizades, me procuro afastar do inimigo, a família é a base de tudo, o sustento alimento da alma, a mulher traidora egoísta, não edifica a casa, na vida estou só de passagem, por ela eu fiz uma viagem, sem destino e não se se fico, não se volto pro ponto de início, Na vida sou apenas mais um, em busca de paz e amor, um soldado perdido na guerra, sou apenas mais um vencedor, na vida estou só de passagem, por ela eu fiz uma viagem, sem destino e não se se fico, não se volto pro ponto de início, na vida sou apenas mais um, em busca de paz e amor, um soldado perdido na guerra, sou apenas mais um vencedor, O brilho dos olhos reflete, esperança dentro de si, o sorriso estampado no rosto, lágrimas não vão cair, se a saudade aperta o peito, um sentimento de amor, é preciso perder primeiro, pra depois aprender da valor, Um abraço, um aperto de mão, é tudo o que você precisa, um ombro para chorar, que não seja de um egoísta, o inimigo quer te ver cair, mas Jesus quer te dar a vitória, seu futuro depende de como, você vai escrever sua história, se o sol nasce pra todos, então deixa o brilhar, se a sua estrela não brilha, não procure a minha pagar, sou guiado pela justiça, pelo amor do profeta, Se a vida é feita de escolhas, então faça a escala certa, na vida estou só de passagem, por ela fiz uma viagem, sem destino e não se se fico, não se volto pro ponto de início, na vida sou apenas mais um, em busca de paz e amor, um soldado perdido na guerra, sou apenas mais um vencedor,